Eu quis você E me perdi Você não viu O eu não senti Não acredito Nem vou julgar Você sorriu, ficou E quis me provocar Quis dar uma volta Todo mundo Mas não é bem assim Que as coisas são Seu interesse É só Traição E mentir É fácil demais Mentir É fácil demais Mentir É fácil demais Mentir É fácil demais É fácil 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 Alcântario Perfil Porque mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Volta pro esgoto, baby Vê se alguém te quer Legenda por Sônia Ruberti